Partiu, vamos nessa. Vamos. Por ponto, vai aonde? Embaixo, né? Embaixo, eu gosto de jogar embaixo. Realmente, o cara caiu, mano. Ele tá parado lá na base. Beleza, vamos começar jogando com um a menos. Ainda vamos mostrar que a nossa tática infalível de treino mortal nesse jogo dá certo. Ah, então bora. Vamos farmar, atrapalhar o farm e é isso. Não vai correr de mim não, Apple. Volta aqui. Farmar e atrapalhar o farm, hein? Já tem o Snorlax aqui, tem o Vulpix aqui que vai... Ah, agora vem os dois em cima de mim. Aí não dá, né, irmão? Ah, ele congelou, foi me congelar, congelou. É isso aí. Nossa, viu? Todo mundo aqui. Mas relaxou. Como que pode estar todo mundo aí se tá todo mundo aqui? Então. Eles fizeram clones. Os caras usaram o Jujutsu. Jujutsu. Inclusive, é um anime bom pra você assistir, hein? Então, eu tô com o roteiro prontinho aqui. Voxi, Maria. Os caras tão fazendo... Ô, Lucario, por que você não tá indo lá se tá com o live cheio, mano? Vamos pra cima desses caras aí, mano. Vamos fazer essa Vespicuinha aqui e já era. A Vespa tá aqui com a gente já. A Vespa é nossa. Ah, o cara já evoluiu, mano. O cara já é Nine Tails, vai ficar travando a gente agora, mano. Não conseguimos pontuar ainda, mas estamos indo. Mano, tá um Snorlax e um Nine Tails aqui embaixo. Tá foda enfrentar ele só eu e o Lucario aqui. Uh! Tô roubando o farm dos outros. Os caras tão... Os caras tão fortes aqui embaixo, mano. Vou morrer. Nossa, três em cima. Vem cá, o Dino. Vem cá, o Dino. Poxa, esse Machampzinho aí, cara. Machop. Trolou a partida, irmão. Mas estamos botando a pressão que dá aqui, mano. Batendo nos caras aqui. Muito top, tá ligado? Será que eu vou conseguir? Cara, a Nine Tails é roubada, hein? Toma demais. Ela roubadona, mano. Ela, porque ela... Congela, né, mano? Então, só que ela tá combando com Snorlax aqui embaixo. O combo tá perfeito aqui, mano. Caraca! É isso que a gente tem que fazer. Tem qual é o boneco que se misturam e fica legal, né? Tá os dois aqui, mano. Tão perfeito. Tem como enfrentar os dois juntos. Você sozinho ou aguenta, Snorlax? Você sozinho ou aguenta, Snorlax? Olha, Snorlax com um de vida foi embora. Tem três aqui embaixo. Bora. Aí, o Machuco voltou pra partida. Amém. Eu não posso morrer agora, não. Com esse tanto de bolinha aqui. Nossa. Com esse tanto de bolinha, eu não posso morrer, não. O joguinho dos Pokémon que você pega as bolinhas. O Abissol marcou. Vai morrer, Snorlax. Vai morrer que agora nós somos três boladão aqui embaixo. Vem cá, vem cá. Agora ninguém quer vir quando nós treina. Só que os três são lutadores, velho. Encontra o... Eu tô com o meu nível máximo de bolotinhas aqui, velho. Eu preciso colocar em algum lugar. Tem que botar em algum lugar. É. Eu vou dar um giro aqui. A galera tá lá em cima, a galera tá ali embaixo. Eu vou dar um giro aqui e vou ali tentar ir ali no meio, ali. Colocar. Não no meio, no meio, entendeu? No meio, no meio. Sacou? É. Você pode subir aqui, mano. Porque aqui sempre tem três, mano. E a gente é dois, pô. Pera aí. Sempre tem três, tô te falando. Ah, não dá pra colocar no meio, né? Você só consegue colocar na primeira, né? Que burro. Dá zero pra mim. É, só na primeira. Entendi o que você queria fazer. Agora que eu entendi. Entendeu? Vivendo e aprendendo. Deixa eu colocar aqui, que essa aqui eu já levo, ó. Já levei essa aqui, mano. Pronto. Ah, eu tô aqui em cima, né? Ajuda aqui, ó. Já levei o gabite. Já levei o gabite. Tem um cara no mato. Tem um cara no mato. Eu vi ele escondendo no mato aí. Já levei também. Double kill. Aí sim, cara. Ô, volta aqui. Não vai na fome de matar, não. Bora matar o rotom, pô. Bora, bora. Bora fazer o rotom. Sabe o que eu tô achando que tá zoado lá embaixo? Os caras que estão lá embaixo é corpo a corpo, mano. Entendeu? É o Machamp e o Lucario que estão lá embaixo. Mano, mas agora o gabite tá lá também contra o... Aí, ó. Tá vendo ali, mano? Agora sim, mano. Vamos. Tomou. Toma, seu Lucario. Eu vou pular pra atrapalhar ele, hein. Então vai. Então vai. Vou pular pra atrapalhar ele. Olha lá. Olha ele, ó. Pode marcar. Já marquei. Boa. Marquei também. Ah, mano. Aí foi uma jogada bonita, mano. Ih, dormiu. Um abraço pro gaiteiro. Vai pegando mais coisa aí. Aí, ó. Ataca pro lado errado, mano. Eu vou botar nesse Lucario aí. Se ele vier aqui, eu vou botar nele. Não, deixa ele que ele tá na coisa. Bora matar os bichos da floresta, pô. Bora focar pra ficar mais forte mais ainda. Então vamos. Então vamos. Ah, tá todo mundo aqui? Utei. Pegou aí que pegou. Pegou no Absol. Um abraço pro Absol. Agora eu vou no Lucario. Ah, safado se escondeu no mato. Vamos pegar. Ah, tu não vai mais não? Não, não vou não. Vamos fazer o... O book fala. O book fala aqui, vai. Aí, o Absol tá voltando. A gente foca nele, hein. Tá só ele. Tá só ele. Boa, hein. Boa. Lucario tá aqui em cima. Já vai tomar também. Nossa, jogou ele lá pro outro lado. O Absol aqui embaixo. O Absol aqui, ó. Boa, Andy. Vixe, nós dois estamos imbatíveis aqui, véi. E olha que eu tô pra morrer, mano. Não vai morrer, não. Ah, mano. Aí você ataca e vai pro outro lado, véi. Você não vai morrer, não, bebê. Eu ainda vou aumentar meu ataque. Eu não tô usando a parada pra aumentar meu ataque ainda. Ó, botei, 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 botei. Putz, agora o meu life foi embora agora. Pera aí, deixa eu dar uma recuperada. Aqui, Furipe. A gente vai vencer, a gente vai vencer. Vai vencer como, moço? Morri. Eu pensei que você tinha mais HP. Não, tava zerado de HP. Quando for assim, cara, não vou ficar andando na Django, não. Vou voltar direto pra... Eu ainda tô imorrível aqui ainda. Vou voltar direto pra base aqui. Entendeu? Olha você aí. Imorrível. Olha você aí. Vem pra cima, vem pra cima. Já tô indo contigo, tô indo contigo. Ó, a animação do boneco voando que eu acho zoada, viu? Aí, Andy, agora é late game, velho. Agora quem pontuar, pontuou, irmão. É isso que é o objetivo do jogo, entendeu? Ó o lugar aqui, então. Quase que ele pontua, mano. Vamos tirar os pontos dele. O safado tá correndo demais, velho. Fugiu, safadão. Então vamos, vamos pra cima, vamos pra cima. Como é que tá aqui? Ninguém tá nos ápidos não, né? Não. Quer ir? Não, não, não. Só tava eu e você. Melhor a gente marcar aí, ó. Marca logo aí, ó. 18. Vou marcar 30. Vou marcar 30. Boa, boa, boa. Já vamos fazer essa Vesp Queen aqui também, ó. Marquei, mano. Tá aí. Nice e boa aí, ó. Boa. Vamos fazer essa Vesp Queen aqui. Chegando na Bissol. Já voltar, voltar, voltar. Otei, otei nele. Nossa, ele não pegou, mano. A ult dele não pegou? A minha não pegou nele. Ah, tá. Vamos levar ele agora, vamos levar ele agora. Pronto, morreu. Ainda peguei os pontos dele. 24, vem, vamos pôr. Então bora, então bora, então bora. Dá pra ir, dá pra ir. Deixa que eu vou na frente aí, que aí eu seguro os caras. Vai, vem, 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 vem. Opa. Eu faço a barreira e você só coloca, mano. Então vai, então vai. Você só coloca, vai. Ninguém vai te atrapalhar aqui não, mano. Boa, garoto. 48. Eu só não tenho ponto pra botar, mas beleza. Tá dando uma lagada aqui. Vamos fazer ponto aqui então, vamos fazer ponto. Ninguém tá indo nos atos. Deixaram os atos pra lá. Deixaram, deixaram. Tranquilo. Se ninguém tá indo, tá bom. Se alguém for, a gente vai. Ó, o Bissol tá voltando. Vou levar aquele Bissol ali, mano. Vamos levar esse Bissol aí. Ok. Opa, deixa eu marcar também. Marquei com oito só. Tá bom. Se eu morro. Ih, acabou a partida dormindo. Vamos ver. Que que é isso, meu amigo? Jogamos demais, hein? A gente destruiu em cima. A gente jogou demais em cima. Jogamos demais. Aí, mano, quem for o melhor da partida, ó, toma essa aí. Que que é isso? Vem com nóis, mano. Que... Bom demais. Vou ser coach nisso aqui, mano. É nóis. É nóis. Que 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 é isso?